Fala aí pessoal, você está no quinto vídeo assentamento grandes formatos com o Rope Blue da Helena e nem só de técnica vive o profissional, às vezes ele precisa ter um macete, ele precisa ter um jeito diferente de fazer as coisas que facilite o dia a dia dele. Vou trazer para vocês aqui mais um macete de obra, dica de obra mesmo para você poder executar aí seus cortes e muito mais. Pessoal, eu sempre tenho nas minhas ferramentas uma fita crepe porque a fita crepe ajuda demais o azulejista no dia a dia. Vou te mostrar por exemplo, esse corte aqui que nós vamos fazer é um corte numa mesma peça, duas caixinhas, usando a fita crepe você faz a marcação perfeitamente nela para fazer o corte você segue a risca certinho ali. Peças lisas como o Rope Blue, pessoal, precisam de uma forma de você marcar e ficar visível e a fita crepe é a melhor solução para isso. Você cola ela no piso, faz as marcações, faz os cortes e depois tira a fita, dá acabamento, fica perfeito. Vamos começar aí pessoal a marcação colocando uma fita crepe na lateral e na extensão da peça e agora vamos colocar um pedaço de fita no piso já assentado, vocês vão entender porquê. Com a nossa esquada a gente vai marcar a lateral da caixinha na fita do piso assentado para depois transferir para a peça que a gente vai colocar no lugar. Colocando ela no lugar com o apoio de uma ventosa com bomba de vácuo, ferramenta fantástica para trabalhar com grandes formatos, vamos marcar a partir de cima e debaixo da caixinha e agora vamos transferir a marcação para a extensão da peça. Com o apoio de outra fita vamos fazer toda a marcação da caixinha para poder partir para o corte. Podem ver aí, duas caixinhas marcadas. Agora já com nossos EPIs em dia, vamos partir para a marcação do corte aqui com o nosso disco serra mármore bem afiado. Primeiro a gente faz aquele risco superficial em cima da fita no esmalte. Para a marcação já pronta, agora a gente vai partir para o corte, propriamente dito, afundando o disco para fazer o corte mesmo. E percebam que conforme a gente vai cortando, pessoal, mesmo cortando os quatro lados, o pedaço ainda não sai. O que a gente faz nesse caso? Então, para poder separar esse pedaço aí que tem que sair para ficar o espaço da caixinha, a gente vira o piso ao contrário, né? E termina de fazer o corte ali nos cantinhos para livrar esse pedaço aí para ficar o espaço da caixinha corretamente aí, como vocês podem ver. Fazendo isso nas duas, dos dois lados, agora se você quiser dar um acabamento com o lixo brilho d'água, isso é opcional porque a caixinha vai espelho, então é bem opcional mesmo, eu prefiro sempre fazer. E com a peça já pronta, partir agora para o assentamento. Lembrando que nós já temos vídeos aqui falando sobre a dupla colagem com argamassa no mesmo sentido, os cordões no mesmo sentido, para ter uma maior eficiência no porcelanato. Volta aí nos vídeos anteriores, você vai ver aí sobre a dupla colagem. Com o apoio da ventosa bomba vácuo, a gente vai colocar a peça no lugar, já começar a compactação, vou deixar já os niveladores no jeito aqui, mas sem apertá-los, né? E agora com a nossa ferramenta aí, a martelo vibratória, a gente vai fazer a compactação da argamassa com bastante eficiência e por fim apertar ali os clips para deixar a peça nivelada. Na peça aí do canto fazer o mesmo procedimento, como vocês podem ver, trabalhando aí com a junta de 1,5. Como já dissemos, pessoal, a fita crepe é uma excelente ferramenta para você ter no seu kit, para te ajudar aí no dia a dia de azulejista profissional. A fita crepe serve tanto para cortes assim, como eu já usei ela no primeiro, no segundo vídeo também, para fazer o corte do canto. Quando você precisa ajustar alguma parte da peça, você pode usar a fita também para delimitar essa parte que você precisa cortar. Também quando você vai usar a serra-copo na hora de furar, pessoal, a fita crepe, ela ajuda a serra-copo não deslizar na peça lisa, também muito bom também. E no último vídeo dessa série, pessoal, que vai ser sobre rejuntamento, a gente vai ver a fita crepe em ação também para estar te auxiliando aí na hora do rejuntamento de rejuntes acrílico e epóxi. Então, se liga nessa dica, se você é azulejista profissional, sempre tenha um rolo de fita crepe como esse e vai ajudar muito você no dia a dia da obra aí em vários aspectos, corte, marcação, uso de serra-copo e rejuntamento também, mas isso é tema do nosso último vídeo. Aguardo vocês! Fui! Tchau!